Já falei, já falei pra você onde é que eu tô Amor, eu já falei que eu tô na academia, meu Para de me chamar, você tá me atrapalhando Peraí que eu vou te mandar uma foto, peraí Ai, eu tenho uma raiva disso Não acredita que eu tô na academia, que eu tô tirando foto Tô falando com a senhora, vai demorar muito? Oi? Vai demorar muito? Não, não tô com pressa É, mas eu não tô não Mas eu tô Peraí então Já deu Não, não, não Dá licença Dá licença Você quer que eu tire você na porta? Eu não tô com pressa, eu vou ficar sentada aqui Mas eu tô Sai fora, vai logo, vai logo Eu vou chamar o dono da academia, você estúpida Grossa Não é eu, hein? Mal amada Moço, tem muito ainda aí pra você acabar Mais uma vítima Duas? Tá Tá, você pode revisar comigo? Vai demorar muito? Não, vamos revisar, né? Pega o mesmo peso que você? Não, aguenta, pô Só pega isso, só? Só? Ai Ó, amor, eu vou te mandar aqui, tá bom? Uma fotinha aqui, ó, bem da hora Peraí Vai ficar tirando foto? Moço, vai ficar demorando um pouco O quê? Vai demorar muito? Espera um pouquinho, moço, tá com pressa? Nossa, tá tirando foto, velho Nossa, ficou da hora Não, acho que mais pra cá, sim Não, vai ficar pra cá? Ô, dá licença Meu, eu nem fiz ainda Olha aqui, amor, ó Olha quanto peso eu pego, ó Vai pra sua casa, meu Ô, dá licença, por favor Ô, tira a mão de mim Dá licença, por favor Ô, mas cê é chato, né? Cê é chato, né? Vai, ó Não consegue nem erguer 10 quilos Tá aí, enche no meu saco